A felicidade no rosto de quem vai ser candidato a senador. Muito alegre, graças a Deus deu tudo certo. Agora é pedir ajuda de Deus, pedir ajuda aos amigos para a gente chegar ao resultado satisfatório. Como você rolou na capital interior? Está crescendo, o nome do Ronaldo está crescendo muito. Nós vamos continuar fazendo a campanha acirrada e com certeza o José Ronaldo vai surpreender.